Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. O menino é diferente, o menino é gente da gente. Não tô falando que ele tem perfeição, mas se tô falando do bom coração. Sempre nativa, nunca tá parado, sempre trabalhando no constagnado. Sempre ajudando quem tá do seu lado, sempre ajudando o mais necessitado. Sempre agindo na pureza, ajudando as comunidades. Então se liga no meu papo, mas a melhor, por favor. A vida não é só hype, a vida é mais amor. Então se liga no meu papo, mas a melhor, por favor. A vida não é só hype, a vida é mais amor. O menino é da dona Amélia. O menino é diferente, o menino é diferente, o menino é diferente. E aí, mano? Então, pai, vai ter que articular mais e só mais um pouco, tá ligado? Articular mais, articular mais e vou fazer uma mais fechada agora. Articular e se interagir. É, pai. É entrar a música, tá ligado? Ok. Tá bom, vamos lá. Primeiro clipe da sua vida, pai? Primeiro clipe da minha vida. Não, é o segundo, né? Mas tipo, é o primeiro clipe, mano. Praticamente, mano. Tá ligado, mano? O primeiro clipe a gente fez pro meu canal, ele que foi meu editor lá, o Cacau. É, fez na GoPro. Tá me ajudando aí nessa caminhada e... Mano, é... Profissional, esse é o primeiro clipe, né? Então é o primeiro clipe. Sonizinha, Sony... A7-3. A7-3. Então tem muito que... Entendeu? É, meter macho, pai. Se a música for igual o Kevin, pai. Esquece, pai. Se a música for boa, vai andar. É. Gravando da GoPro, não, macha. Exatamente. E tem sentimento na música, né, pai? Exato. É isso que consta na música. Ó, os moleques. Cadê os pipa, mano? Vamos lá, articular mais. Vamos descer, então, filho. É que o menino é enjoado, andar de hornete, andar de camaro, montou uma mansão no meio da favela. Por ela ele mata e morre por ela. A vida não é só hype, a vida não é só amor, esse é boca larana, é o que esse é. É que o menino é enjoado, andar de hornete, andar de camaro, montou uma mansão no meio da favela. Por ela ele mata e morre por ela. O menino é disciplina, ajuda quem não é que nem é da família. É que o menino é diferente, o menino é gente da gente. Não tô falando que ele tem perfeição, mas se tô falando do bom coração. Sempre ativando o cacaparado, sempre trabalhando no que está guinado. Sempre ajudando quem tá do seu lado, sempre ajudando a mais necessitado. Sempre agindo na pureza, ajudando as comunidades. Então se liga no meu papo, mas Amélia por favor. A vida não é só hype, a vida é mais amor. Então se liga no meu papo, mas Amélia por favor. A vida não é só hype, a vida é mais amor. Toma aí com o nosso advogado maromba. Pessoal aí na produção, Facebook, Pum. Marcos, tamo criando. Eu não tô acreditando que você me chamou pra isso mesmo. É claro que eu chamei. Qual que é a ideia, pai? Togurro, você tá arraipado. Você tem que prestar atenção numa coisa, Togurão. Você tá aí solteirão, voando, de repente você constitui relacionamento. Seguinte, cara, tudo que você constituir passou um tempo, sua namorada vai ter direito. Aliás, sua companheira vai ser direito. Aí você tem que se proteger, você sabe, né? Mesmo que você não case, você tem que se proteger. Mas eu não tô namorando ainda, mas é o seguinte, rapaziada. Eu recebi uma mensagem aqui do meu advogado, Stefano. Acompanhe lá na rede social. Ele falou, Togurro, você tá aí, Toguritos, pra lá, tô pra cá. Se você namorar, não oficialize antes de falar comigo, porque sua namorada terá contrato. Contrato de namoro. Contrato de namoro. Contrato de namoro. Galera, contrato de namoro. Pensa bem. Quando você tá com uma pessoa hoje, o que acontece? Passa o tempo, essa pessoa vai constituir também direitos nos seus bens que vocês tiveram ali durante o relacionamento. Pra evitar isso, tem que fazer um contrato de namoro. Olha que interessante. Vocês estão lá, colocou que vocês só namoram, e tudo que você constitui durante esse período, cada um é de cada um, entendeu? O patrimônio vai ser do Togur, que ela constituiu, e o que ela constituiu é dela. Não vai ter questão de partilha de bens. Isso é muito importante pra você se proteger. Principalmente quando fica raipada assim, aqui no Togurão, ó. Contrato de namoro. Contrato de namoro. E 30% nela, né? Porque ela raipa aqui, né? Então, exatamente. Ao contrário, você faz o contrato pra ela. Se ela subir, você ganha 30% do que ela tiver. Não vai ser de bens. Hã? Se sair, tem. Hã? Se sair, tem. Não, não. Não, não. Eu vou até falar pra você, interessante, esse negócio de traição, vou dar uma dica pra você. Você é casado, certo? Não é casado, o homem e a mulher são casados. Traiu, a mulher não vai receber nenhum valor de pensão, porque isso aí me fere a honra do marido. Então, até nesse ponto. É casado, traição, não recebe pensão também, não. O legal do contrato, é brincadeira à parte, realmente, o meu advogado tá aqui pra proteger a minha imagem. Porque a mansão maromba, a placa só acontece se a minha imagem estiver em alta. Então, a gente tem que se proteger. E eu vejo a maioria dos relacionamentos, o quê? A menina termina igual o do Gustavo Lima. Foi lá e meteu um fuzil lá no Instagram, falando que terminou. Então, isso fere a imagem dele, né? Fere a imagem dele, fere a imagem, que é muito importante, fere a imagem e acaba comprometendo o patrimônio dele. Porque durante a constância do relacionamento, os dois vão constituindo direitos, um no patrimônio do outro. E com o contrato informando, é o seguinte, esse contrato vai ser o quê? A minha intenção com você, neste momento, é só namoro. Se futuramente tiver interesse em realmente... Casar? Casar. Aí vai ter outro contrato. Aí você faz um outro contrato. Caraca, velho. Exatamente. Ele vai, como se diz, ele vai entrar no lugar do anterior, no contrato de namoro. E se eu não tiver... Se a menina não quiser assinar, eu não namoro, então? Não namora. É o seguinte, pra namorar com o Tom Gouro, tem que assinar o contrato de namoro aqui com o Lais. Caraca, ele tá chica as coisas, galera. Esse é o nosso advogado, ele treina com a gente, é o advogado que tá com a gente aí. Na minha vida tem uns... Quantos anos, pai? Não como... Que a gente se conhece? Ah, cara, 10 pra mais já, né? A gente já viajou, já viajamos juntos lá na frente. O Corolinha, lembra? Lembra, eu falo lá. Na época... Fomos pra praia lá, que praia que era aquela? Aquela praia, Maresias. Fomos lá no Parador, no antigo Parador, no rolê. O Togurão já tava na vibe já, filmando e tal. Filmando o conteúdo, passando tudo. Mas você não podia gravar na época, né, pai? Não, não podia. Mas é o seguinte, galera. Se você tá precisando de algum advogado, chama o Stéfano aí no direct. Tem algum número aí, tem que ter assessoria agora, vai ter algum número disponível aí? Em breve, em breve, em breve, em breve. Tô lançando um escritório novo agora, inclusive, ó. Vai ter um Instagram que vai passar pra vocês. Marceneiro, ó, dá um toque pra mim no direct. Vou pegar agora, vou assumir, na maior correria. Mas essa semana eu tô lá no escritório novo, vou precisar de marceneiro, vou precisar de vários tipos de profissionais. Por enquanto é marceneiro. Então é isso, você que é marceneiro, você que tá precisando de algum serviço. Tem alguma assessoria, um contato bem bacana. No momento, tranquilo. Precisou só de coisas profissionais, me chama no direct. Trato de namoro, galera. Eita!